É uma grande sala, com várias filas de camarotes em volta, e um mar de cabeças, e luzes, muitas luzes, uma luz obuscante que nos deixa fascinados, vocês nem podem imaginar, de repente todas as luzes se apagam, os músicos já estão lá, são tantos, ficam afinando os seus instrumentos, a boca de cena do teatro fechada por uma cortina grande, pesada, toda de merudo vermelho, com franjas douradas, uma maravilha, quando ela se abre, as últimas tos, silêncio, começa essa obra, vivemos no palco, uma floresta, uma praça, ou um castelo, era eu quem tinha a voz mais bonita, a voz mais bonita era minha, eu tinha uma voz tão bonita, que todos diziam que eu devia cantar nos teatros, eu, a sua mãe, mas foi a Tia Tutina quem começou a cantar os teatros, ela teve所 disse. A CIDADE NO BRASIL 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 PAROU! PORQUE QUATRO ATORES FICARAM DOENTES! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem razão tuos não temos público que compreendam Tem artistas que interpretam Tem mais atores de teatro E como se chama essa sua ultima peça Eu preciso escoadero nome desta peça os Atores de teatro É incrivel Não existe um bom autor, Cat. Atores brasileiros os quais nem lutem peso nas palavras Escreve pedindo perdão de joelhos BOS CRÍTICOS Bla 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 big Eu sou o rei Ler. O rei Ler, o rei Ler. O rei Ler, o rei Ler. Suspense os perigos e a todos os detentos com a discreta brilhante. A brilhante é o rei Ler. O rei Ler, o rei Ler, o rei Ler. O rei Ler, o rei Ler, o rei Ler. O rei Ler, o rei Ler, o rei Ler. 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 Away! Baca! Life and death. I am a shame that thou hast power to shake my menhood thus That these hot tears which breaks from me before should make thee worth that Placid, falsifiased The untended woundings of a father's curse pierced ever since about thee. Has it come to this? Let it be so. Still have I left a daughter, who I'm sure is kind and comfortable. When she shall hear this of thee, with her nails she will play thy bovish business. Thou shalt see that thou resumed the shape which thou dost think I have cast off forever. Away! 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 Simas cariocas! Away! 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 Cow jovem, meu caro Widess Desconfie da esposa amada, Sergeant é艾lar da esposa cordial e gentil! A mulher grávida merece tudo! A mulher grávida merece tudo! A mulher grávida merece tudo! Eu gosto de homem FundamentAL Pô, filho da puta. Então eu te amo. Repare que os maiores canalhas são amadíssimos. Tio, dá um dinheirinho aí, já. Não tenho. É só um trocado aí, vossa bonita, não perco. Não tenho. Foda-me precisando dessa grana, tio. Já disse que eu não tenho, porra! Meus filhos da puta! Filhos da puta são vocês! Atenção, senhoras. Utilizem suas máscaras de óculos de jeito. Abstraiam o odor. A passageira da poltrona trinta e sete acaba de falecer. Boa viagem. O senhor é o diretor de cenas cariocas? Sou eu mesmo. Eu quero saber por que que eu não entrei nessa cena. em São Paulo. Porque você não passa de uma trinzinha do inteiro de São Paulo. Não passa. Mas, figurante... Figurante! Figurante! Eu! Eu sou cansada de ser maltratada nessa cidade! Pra mim chega! Foi a gota d'água! Eu vou voltar ao interior de São Paulo, sim! Porque lá eu sou protagonista! Lá eu saio jornal todo final de semana! Lá eu sou uma estrela! Misturante! Ah! 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 Eu vou voltar pra tatuí! Ah! Ah! Que lá me consideram! Lá eu sou uma misturante! Carcil da Becker, não sabe não! Eu não tô aqui pra solter! Vou sentir saudade pra mim! Eu ser feliz, vai, vai, tristeza, meu Deus Algumas pessoas pensam que o difícil num homicídio É, comprar a arma, não ser visto no local do crime Não deixar impressões digitais, como se estivéssemos na Alemanha Aqui podemos deixar os nossos documentos E ninguém liga Quem já visitou o IML sabe perfeitamente como se faz uma autópsia Geralmente o que se descobre é que o morto morreu Eu já vi lá os técnicos em que não ficava claro que a vítima era mulher Eles não olham Na Alemanha, eles possuem instrumentos capazes de nos mostrar no interior de um átomo Laser de íons de anônio capazes de reconstruir as impressões digitais Mecanismos capazes de fazer com que as vítimas falem sobre os seus assassinos Aqui a célia não vai abrir a boca Estamos no Brasil Segundo as minhas pesquisas, nada vai poder me bloquear Se caso houver um julgamento psicológico, eu estarei preparado Aprendi tudo num livro forense O juiz O acusado é portador de doença mental Eu Na ocasião do crime, o acusado era portador de doença mental Eu No caso positivo, qual a doença? Mas que sofre em mim Devido à doença, o acusado era capaz de entender inteiramente o ato criminoso que estava praticando O juiz O tribunal desta corte declara o réu inocente Agora Veja Agora Fiquem tranquilos E prestem Bastante atenção Eu tenho medo de mim Eu não sei quem eu sou Eu não sei o que eu sou Mas menino Ainda adoro Me aguarde Eu queria ser mulher Para não ter que pensar na vida Para passar horas falando de moda Eu queria ser mulher Para ter muitos amantes E enganá-los A todos Ah como eu gostaria de ter um amante Louro, alto, belo, inteligente Só para poder traí-lo Com gordo, baixo Desagradável Desagradável Eu queria ser mulher Para excitar A todos que me olhassem Eu queria ser mulher Para poder Me recusar Eu olho para vocês e penso Nem parece que todos vós Têm desintestinos E na ponta dos intestinos Um lamentável Cu Um cu Exatamente igual Ao que tem o vosso padeiro O vosso pedreiro O vosso açougueiro E a vossa entregada doméstica O vosso cu É a melhor arma que tendes Para afugentar os maus pensamentos Que são aqueles que vos afastam Da simplicidade humana E da humana aceitação da vida E é para o vosso cu Que vos conclamam Olheis diante do espelho E se preciso De joelhos E com a vela na mão Para enxergar melhor os olhos Toda vez que vos sentirdes Possuídos por um orgulho Oceânico O vosso gartes Tão poderosos Lembrem-se De Deus Que não tinha Nenhum cu À vista Eu amo Todos os homens A minha mãe sempre me dizia Atrás do teu cadáver Irão menos pessoas Do que os dentes Na boca de uma galinha E agora Tão pouco tempo depois Todos se despedaçam Pela amizade do teu filho Eu não nasci Para ser filho de açougueiro Eu não nasci Para comer comida fria Eu não nasci Para dormir em cobertão velho E que culpa eu tenho Se eu nasci com esse rosto Se eu nasci com esse corpo Com esse pau Com essa punta Se eu nasci com essa ambição Alô pai Alô mãe Alô répteis Qual será o primeiro A rastejar no meu caminho Venham Ataquem-me Transformem os meus dias em tormentos E as minhas noites em sonha Eu vou adorar O tédio é imperdoável Mais rancoroso Que eu sou Eu não esqueço Que disseram Que sou a puta de qualquer um Que culpa eu tenho Se me presenteiam Eu nunca Dependi da bondade De estranhos E como eu sei Que eu não valho nada Sei que eu não duro muito Então aqui vai meu testamento Eu Charles Miller Filho de uma prostituta Com açougueiro Lego aqui os meus únicos dotes A minha beleza A minha juventude As minhas insônias As minhas febres O meu prazer E o meu sexo O oposto da morte É o desejo Pra vocês Todos do público Eu Charles Miller Estou aqui A puta Voltou Venha Venha Venham 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 Nesse espetáculo O público só não reage Porque é minoria O que é isso? E agora nós vamos mostrar para vocês o amor verdadeiro. Atenção! Abandonada pelo marido, Roberta, com as duas filhas de 11 e 13 anos, criou o papotão do sexo a 150 reais. A promoção 3 em 1 incluía relações com ela e atos libidinosos com as duas crianças. Virou no irmão, acertou em outro e matou a mãe. O paraplégico JC incorporou o Caim. Atirou no irmão doente mental. O tiro saiu pela culada, mandando para o além sua mãe. Ferindo na barriga seu outro irmão, que está internado em estado terminal. Separado da mulher há dois anos. Sem muito sucesso com as integrantes do sexo feminino. Jesus, que de santo não tinha nada, traçou a filha de nove anos. O pretexto? Como relacionamento entre pais e filhos. Amor verdadeiro, sombra e exidiável, solteiro e solitário, que vive à procura de uma amiga. Ou quem sabe um futuro amor verdadeiro. Sou mulato, 27 anos, muito atleta. As interessadas, por favor, me escrevam. J.S. Pimentel, uma freganeca a 505 instâncias. Presunto gordo é achado no passate. Vem, vem. Traficantes não perdoam jamais. Arrancaram o couro do elemento com uma navalha, matando-o depois com estocadas pelo povo. Como a vítima era muito gorda, os seus braços foram quebrados. Para que ele pudesse entrar no porta-malas do carro. Vítima pede estupradora em casamento. A professora Shirley Magali, pouco notada pela natureza, foi empurrada pelo marginal, sonhando pó no pádio da escola de Itabaral. Durante a clareação na 32db, a feiosa numa crise...